E aí galera, um bom dia para vocês. Estamos aqui trazendo a Palavra de Deus para o seu coração. Uma ajuda para aquelas pessoas que estão cansadas, para aquelas pessoas que estão desenganadas. Meu amado, eu convido você nesta manhã a receber o convite de Jesus em Mateus 11, 28. Ele diz, vinde a mim, todos estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Que você nesta manhã possa buscar o Senhor. A vida não está fácil, meu amado. Há uma pandemia, há uma crise instalada nesse mundo, há uma falta de amor. Somente em Cristo nós podemos ter a resposta dessas crises que vivemos. Queria convidar você nesta manhã a colocar a sua vida diante de Deus. A colocar as suas preocupações, a colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem incomodado a sua vida. Gosto muito do Salvo 37 que diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meu amado, neste mundo você nunca achará a solução dele. Você verá como as coisas estão acabando, como a vida está acabando, como os problemas têm multiplicado. Somente em Deus nós temos esperança. Eu queria motivar você nesta manhã a compreender, a entender o projeto que Deus tem para a sua vida. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante das crises, eu queria convidar você a colocar a sua vida diante de Deus. A dobrar os seus joelhos, a confiar no Senhor, sabendo que Deus tem o melhor para a sua vida. Entenda isso, meu amado, Deus tem o melhor para o seu coração, Deus tem o melhor para a sua família. E que melhor é esse, pastor, que as coisas acontecem só nas adversidades. Meu amado, entenda, tem uma eternidade esperando por nós. E esta vida aqui é o momento de preparo para a eternidade. Por causa disso, você precisa buscar o Senhor, colocar a sua vida diante dEle. O Senhor dará resposta para todas as crises, para todas as dificuldades que você está passando. Só em Deus nós encontramos resposta. Somente na palavra do Senhor nós encontramos resposta. Talvez aconteça para você, amado, você não sabe o que está acontecendo. Você não entende o que está acontecendo. Parece que a sua vida está acabando, parece que os problemas, parece que as doenças, parece que as crises passam a dominar a sua mente. Você não consegue ver esperança. Que nesta manhã você possa entender que as atribulações e lutas que você está passando, se você buscar o Senhor, você terá vitória nelas. Não lhes espere, meu amado. Busque o Senhor mesmo, entregue sua vida para Ele, confie no Senhor. Só Ele pode dar resposta para a sua vida. Só Ele pode dar resposta para a alma humana. Às vezes você sente dentro de você um grande buraco, um vazio. E eu digo que esse vazio, meu amado, as drogas, as bebidas, o prazer, não vai conseguir encher esse vazio que há dentro de você. O vazio da alma humana, só Cristo pode preencher na pessoa do Espírito Santo de Deus. Se você entregar a sua vida para Deus, a sua vida irá mudar, meu amado. Novos horizontes irão acontecer na sua vida. Eu não vou dizer que você não vai ter problemas, você não vai vencer, é claro. Mas a coisa melhor que tem é você ter a companhia de Deus. É você ser justificado diante de Deus, mediante a morte de Cristo ali na cruz do Calvário. A coisa melhor que tem é você estar com Deus, para que você possa vencer, você pode atropessar, mas Ele vai te segurar pela mão. E se você cair, Ele vai te levantar. Esta é a promessa de Deus para a sua vida, meu amado. Veja esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se gostar, dê o seu like, tá? Mas aplique-se na sua vida. Eu fiz esse vídeo para você, que às vezes tem tanto questionamento na sua mente e não tem resposta. Cristo é a resposta para os seus anseios. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Um dia encontraremos o céu. Deus abençoe.